Hoje, 26 de novembro, eu acordei em estado de graça. Estou grávida do sol e vou dar luz ao dia. Tenho sede de festas e sons de orquestras zoando dentro do peito. Trago cheiro de rosas na sola dos pés. Margaridas me brotam na palma das mãos. Um beija-flor me beija o ventre. E eu, eu estou quente de poemas desabrochados. A brincava de canto de ver, a brincava de canto de ver, a brincava de canto de ver, a brincava de canto de ver. E, eu estou quente de poemas desabrochados. A brincava de canto de ver, 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 a brincava de canto de ver. Amplia os horizontes musicais e apresenta o Grupo Ibeji. O destaque da banda é um músico nigeriano, Akin, responsável por trazer para Porto Alegre a tradicional música africana. Eu sou da Nigéria, há três anos aqui no Brasil. Eu cheguei aqui no Brasil em 2010, eu participei em grupos aqui e também fiz algumas oficinas. Durante essas oficinas, eu criei esse grupo, que é o Grupo Ibeji, que quer dizer Gêmeos. Gêmeos é alguém que... meu nome é alguém que vem depois de Gêmeos. E do U, que quer dizer? E do U, aqui no Lê. E do U quer dizer alguém que vem depois de Gêmeos. Por isso, eu dei esse nome para o Grupo Gêmeos. Nas apresentações, o Ibeji resgata as lendas e as canções da cultura urubá, transmitindo o conhecimento através da oralidade, uma tradição africana. Gêmeos é alguém que vem depois de Gêmeos. O Grupo Ibeji começou em 2013, né, depois de várias oficinas que eu fiz aqui no Brasil. O Grupo Ibeji começou em 2013, né, depois de várias oficinas que eu fiz aqui no Brasil. E foi criado com o motivo de divulgar mais a cultura urubá, para passar mais informações sobre a cultura urubá aqui no Brasil. Aliás, no Rio Grande do Sul, em princípio, né. E tem outro grupo, African Jazz, que foi criado no final de 2013 também. Esse grupo, a gente toca músicas tradicionais e músicas em instrumentos melódicos, né. Melodias como trompete, violão, né, bateria. Melodias como trompete, violão, né. O Grupo Ibeji é um grupo que tem, que está envolvido dança, percussão e canto da cultura urubá. As músicas são músicas tradicionais, né, são músicas que contam histórias dos nossos ancestrais, que contam histórias sobre os orixás, que contam histórias sobre várias coisas que aconteceu no Nigéria, né. E como a gente consegue ver as coisas que estão acontecendo agora, né, como referência de aquele que já passou. O Grupo Ibeji não só canta e toca, mas eles contam histórias também das músicas, né. A gente transmitir essas informações no jeito bem básico que cada um de nós, todo mundo, consegue entender. E não só canta e canta para cantar. Não, a gente canta para ensinar, para ensinar outra cultura, para ensinar outro jeito, né, para neutralizar algumas coisas que já aconteceram pelos nossos ancestrais, né. Como um evento que a gente fez no dezembro, novembro, ano passado, no dia, no evento Akoku Awodudu, que quer dizer Tempo da Pele Negra, né. Esse evento a gente fez para divulgar amor, né. E fé arame, quer dizer Amo o meu povo, que é o título da nossa apresentação, né. Esse espetáculo conta como era antes Nigéria, a cultura lá na África, antes da escravidão. E como aconteceu durante, né, mostra algumas brigas, algumas lutas que aconteceram durante, né, essa escravidão e como a gente superou tudo, né, com os gritos das mulheres, né, gritando pela paz, né, julgando a paz, para a gente que seja um, né, não adianta, se for negro, branco, ou qualquer cor que seja, tratar a pessoa pelo amor, que é a coisa mais importante, né, amor tem que ser a coisa em primeiro lugar. Esse foi ano passado, e nesse ano a gente está arrumando, a gente está montando o espetáculo para esse ano já, né, que logo, logo a gente vai começar a apresentar pelo povo brasileiro. Divulgando esse grupo, a cultura africana aqui, a gente não só divulga nos locais principais, como teatro, como casa de cultura, não. A gente vai para lugares diferentes, como um hospital de São Pedro, né, a gente fez apresentações lá, né, cantando para o povo lá, e a gente se sente bem feliz vendo o povo lá dançando, fica feliz pelo que a gente está fazendo, né. E também a gente, a recepção das pessoas, o jeito que eles recebem a gente foi bem positivo, né, a gente consegue ver na cara deles, né, o emoção, emocionar eles, né, ver pessoas chorando durante o espetáculo, o que a gente, durante a nossa apresentação, isso também deixa a gente sentir a vontade de fazer mais, de mostrar mais essa cultura, né, para eles verem os lados, né, alguns lados que já foi feito errado, que pode ser arrumado, né, não é tarde demais. Legeria é conhecida também, né, e o Felacurti, que criou o Afrobeat, ele é uma legenda, né, bem conhecida lá, ele é uma pessoa que lutou muito pela liberdade, pela justiça, né, é um ritmo, temos várias músicas lá, né, tem várias bandas também, que cantam jazz, né, que tocam jazz, mas mais conhecidas são o Felacurti, o Xionkurti, o Femikurti, que são as filhas deles também, né, lá na Nigéria. E também temos vários ritmos, né, tradicionais, que a gente coloca dentro de jazz, jazz, músicas jazz, né, para ser jazzificado, né, não sei como falar, né, e assim vai, temos vários grupos assim lá, que toca jazz lá, mas o jazz não é a nossa principal música lá, né, temos nossas músicas tradicionais lá, né, e na cidade, na cidade, né, nas cidades que tem lá, as músicas bem conhecidas lá, que eles tocam mais lá, são pop, né, mas o pop, que está misturado com ritmos tradicionais, você dá para escutar as músicas, os ritmos tradicionais dentro do pop, então não é pop, é tradicional que eles estão transmitindo para o povo, né, ainda, e temos vários ritmos assim também na Nigéria. E aí Vamos lá. Vamos lá.